Alô, Ramis do Paredão! Danolinho, divulgações! Danolinho, divulgações! Batendo na minha cara, dando um papo no meu popô Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar, porque o macete é gostosinho Cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar, porque o macete é gostosinho Vou na cavogada, toda tatuada Me deixou toda molhada, dando tapa no meu popô Vou na cavogada, toda tatuada Me deixou toda molhada, dando tapa no meu popô Batendo na minha cara, dando tapa no meu popô Danônimo Divulgações BATENDO NA MINHA CARA DANO TAPA NO MEU POPÔ